CAPÍTULO 31 ESPÍRITO DEMONÍACO DA CEREGEIRA DA NEVE Xuyuan tentou desesperadamente retirar sua força da alma de dentro do reino da alma de Nihili. No entanto, Nihili fechou seu reino da alma rápido demais. Xuyuan só teve tempo de retirar metade de sua força da alma. No início, Xuyuan teve a sensação de que sua força da alma rasgou um pouco, mas logo depois, ele sentiu ela rasgar completamente ao meio. Metade foi deixada no reino da alma de Nihili para sempre. Seu rosto empalideceu e suas pernas tremeram, quase fazendo-o cair. Ter sua força da alma rasgada ao meio causou danos graves. Seu corpo inteiro parecia ter tido sua força drenada. Sangue começou a vazar do canto de sua boca. Vendo esta cena, as pessoas ao redor se entreolharam. É muito difícil para os outros verem claramente um confronto entre forças da alma. Portanto, eles não sabiam que metade da força da alma de Xuyuan foi deixada dentro do reino da alma de Nihili para sempre. Eles só viram a expressão de dor e medo no rosto de Xuyuan, enquanto Nihili parecia cheio de energia. E isto significava que, na disputa mais cedo, Xuyuan foi inferior a Nihili. O que eles não conseguiam entender era que Nihili, que claramente não estava nem mesmo no rank bronze de uma estrela, foi capaz de vencer Xuyuan, que é um espiritualista rank bronze de três estrelas. Por que Xuyuan perdeu a batalha? Nihili sentiu o poder surgindo dentro de seu reino da alma. Uma luz passou por seus olhos, embora o nível de integração da força da alma com seu corpo não fosse muito alta, ele ainda conseguiu fundir uma parte. Uma luz ciana deslumbrante surgiu em seu reino da alma. Essa luz se tornou cada vez mais brilhante. Nihili podia sentir claramente que já estava muito perto do rank bronze de uma estrela. Neste momento, se testasse sua força da alma, ele acredita que já estaria acima de 95. Dentro de seu reino da alma, as rachaduras que surgiram na barreira do rank bronze de uma estrela logo explodirão. A força da alma continuou a se fundir. Bum! Nihili ouviu um estrondo em sua cabeça. Vibrações surgiram em seu reino da alma e um fraco som de rugido de dragão pode ser ouvido. Parecia que aquela coisa escondida dentro de seu reino da alma ficou mais forte. Rank bronze de uma estrela. Luzes apareceram nos olhos de Nihili. Ele não sabe o que está escondido dentro de seu reino da alma. Em sua vida anterior, enquanto praticava, ele não sentiu que havia algo escondido lá. No entanto, nesta vida, seu reino da alma parecia ser um pouco diferente. Poderia isso estar relacionado ao livro do espírito demoníaco temporal. Ao chegar ao rank bronze de uma estrela, embora Nihili já tenha suas experiências da vida passada, ele ainda não podia deixar de ficar animado. Isso porque esse avanço significa que ele deu um primeiro passo importante na estrada da cultivação. Ele tinha tomado um rumo diferente no destino comparado à sua vida anterior. Nihili só foi capaz de refinar uma parte da força da alma de Shuyuan, mas ao gastar um pouco mais de tempo, ele seria capaz de refinar toda a força da alma e torna-la sua. Depois de ser refinada, ele poderia até mesmo chegar ao rank bronze de dois estrelas. O que Shenzhou pensaria se soubesse que a cultivação de Nihili está subindo tão rápido? Shuyuan realmente foi derrotado. Alguém disse com uma voz espantada. Eu nunca imaginei esse resultado. Disse outro. Se não tivesse nenhum método para vencer, Nihili provavelmente não teria desafiado Shuyuan. Inicialmente eu pensava que Nihili era muito orgulhoso, mas nunca imaginei que ele seria tão forte. Todos ficaram chocados com o resultado e começaram suas próprias discussões. Este tipo de resultado, não importa quem, Nihili, Shen Lin Jian, Uiyan Lan Hu, ou até mesmo Shen Yui, todos ficaram surpreendidos. Parece que eu o subestimei demais. Shen Lin Jian murmurou. Desafiar alguém três níveis acima de si mesmo, isso só poderia ser feito por um supergênio. Será que Nihili realmente só tem um reino da alma vermelho? Shen Lin Jian não estava muito convencido disso. Se alguém dissesse que Nihili tinha um reino da alma extremamente raro como índigo, ainda seria mais plausível do que falar que ele só tem um reino da alma vermelho. Os olhos de Iziyun estavam brilhando de surpresa. Embora ela não goste Nihili, e sente-se indignada quanto à personalidade descompromissada de Nihili, isso não a impede de se preocupar com ele. Quando Nihili desafiou Shui Yuan, ela também estava um pouco nervosa. Ela nunca imaginou que Nihili realmente venceria. Isso estava um pouco fora de suas expectativas. Shen Yui olhava fixamente para as costas de Nihili enquanto rangia os dentes. Ele sempre pensou que Nihili teve sorte ao ganhar dele, e nunca pensou que Nihili estivesse brincando com ele esse tempo todo. Não é de se admirar que, quando três de seus subordinados Rank Bronze de 2 Estrelas tentaram bater em Nihili, eles não foram capazes de feri-lo. Não era só porque ele estava usando uma armadura de bronze, ele também já tinha ultrapassado o Rank Bronze de 2 Estrelas faz tempo. A expressão de dor que Nihili tinha no rosto naquele dia foi tudo fingimento. Pensando em si mesmo sendo injustiçado por tantas pessoas, a raiva dentro de seu peito começou a transbordar, chegando ao ponto de estar prestes a explodir. Nihili, aquele canalha traiçoeiro. Os montes de Wiyanlanhu começaram a subir e descer violentamente. Alguém que não estava nem mesmo no Rank Bronze de 1 Estrela realmente foi capaz de saltar níveis e desafiar um especialista do Rank Bronze de 3 Estrelas. Esta surpresa que Nihili deu a ela era demais. Quantos outros segredos estão escondidos no corpo de Nihili? Essa irmã tem que separar algum tempo para ver o que mais você está escondendo? Afirmou Yianlanhu, com suas bochechas coradas e seus olhos brilhando com a ideia de amor. Neste momento, Shui Yuan, que lutou com Nihili, estava encharcado de suor e ofegante. Tais danos graves para a sua força da alma causaram um sério impacto. Ele precisaria de, pelo menos, meio ano para se recuperar. Isso não vai ficar assim. Declarou Shui Yuan, olhando para Nihili com ódio. Quando quiser. Respondeu Nihili, franzindo as sobrancelhas ligeiramente. Ele não se importa com Shui Yuan. Depois de seu renascimento, Nihili tinha um objetivo maior. Por isso, ele nem sequer considerava esses tipos de pessoas como adversários. As lesões que Shui Yuan recebeu precisariam de, pelo menos, meio ano ou mais para melhorarem. Nestes poucos meses, Shui Yuan vai acabar percebendo que ele só poderá olhar para Nihili de longe. Uma grande águia que voa pelos céus se importaria com a poeira que está no chão. Shui Yuan se virou, parecendo um pouco envergonhado, e correu. A batalha entre Shui Yuan e Nihili logo se tornou o principal tópico da discussão de todo o grupo. E ninguém mais subestimou Nihili só porque ele não tinha alcançado o rank bronze de uma estrela ainda. Eles não estão cientes de que, depois daquela batalha mais cedo, Nihili já tinha atingido o rank bronze de uma estrela. Depois de chegar ao rank bronze, a força de Nihili cresceu ainda mais. Agora, ele não seria inferior a ninguém daquele grupo se uma luta começasse. Após este incidente, o grupo continuou a caminhar naquele estreito caminho rochosso da montanha. Irmãozinho, você realmente deixou sua irmã surpresa. Ontem eu vi você montar sua barraca sozinho em um canto meio distante. Por que você não monta a sua barraca ao lado da minha hoje à noite para podermos discutir sobre alguns aspectos da cultivação? Sugeriu Yanlanhu, ao andar para a frente de Nihili. Neste momento, a distância entre os dois era extremamente pequena. Olhando para baixo, os grandes picos de Yanlanhu estavam praticamente tocando o corpo de Nihili. Nihili podia se vagamente ver a profunda ravina, e também as duas pontas, o que deixava tudo ainda mais sedutor. Nihili podia sentir uma fragrância de orquídea vindo dela. Ele tinha que admitir, o Yanlanhu realmente é muito charmosa. Em sua vida anterior, Nihili era apenas um garoto comum. Naturalmente, nenhuma das meninas iam atrás dele. Foi assim até a destruição da Cidade da Glória, quando ele teve a chance de entrar em contato com Eziyun. Tendo a deusa de seu coração, ele nunca pensou que, nesta vida, acabaria conhecendo Xiaoningir, e agora, o Yanlanhu, que estava tomando a iniciativa de seduzi-lo. Parece que sua vida amorosa atual é um pouco exagerada. É uma pena que Nihili não era mais o garoto comum do passado. Ele não podia ser facilmente seduzido apenas por beleza física. Em seu coração, havia apenas Eziyun. Afinal de contas, foi Eziyun que se apaixonou pelo Nihili comum da vida passada, e foi isso que fez a vida dele mudar. Logo depois, Eziyun deixou o mundo ainda com arrependimentos. Portanto, após seu renascimento, um dos objetivos mais importantes de Nihili é proteger Eziyun. O Yanlanhu pensava que podia seduzir Nihili apenas com beleza. Ela realmente pensava que Nihili seria tão simples. Vendo Yanlanhu tentar atrair Nihili com seu corpo sedutor, Eziyun fez beicinho. Ela não gosta desta mulher, o Yanlanhu é muito sedutora, o que a deixou incapaz de suportá-la. Eziyun espiou Nihili. Com o Yanlanhu seduzindo Nihili, sendo um pirralho destes, provavelmente vai se jogar sobre ela. Como se eu ligasse, não é problema meu. Pensou Eziyun, virando para o outro lado. Eu agradeço suas boas intenções, senhorita Oiyan, mas a Shtawiyan já está no rank prata. Tenho receio que não tenho nada para discutir com a senhorita. Vamos esquecer isso? Disse Nihili, recusando suavemente o convite sedutor dela. Eziyun parou por um momento e olhou para Nihili com espanto. Ela nunca pensou que Nihili realmente recusaria. Os olhos encantadores de Yanlanhu se encheram de descrença. Embora ela ainda não tivesse dormido com um homem, ela sabe claramente do seu próprio capital impressionante. Ela costumava mexer com muitos homens que se aproximavam dela. Em sua opinião, seduzir um moleque como Nihili era uma coisa fácil de se fazer. Ela nunca pensou que, desde o momento em que teve o primeiro contato com Nihili, os olhos dele sempre estiveram lúcidos. Ela nunca esperou que ele rejeitasse seu pedido tão determinadamente. Ela não podia deixar de sentir vergonha e ressentimento ao mesmo tempo. Seus olhos, de repente, ficaram afiados e repletos de charme. Ela falou com uma voz suave e tímida, irmãozinho Nihili não quer ficar mais próximo de sua irmã. Os olhos de Nihili se contraíram conforme ondas de fragrância entraram em seu nariz. Ao Yanlanhu na frente dele tinha uma pele que emitia brilhos úmidos, seus picos, sua cintura curvilínea. Ela estava, sem sombras de dúvida, completamente cheia de um charme sedutor. Qualquer outro homem que a visse daquele jeito iria querer jogá-la no chão e impiedosamente devastá-la. O Yanlanhu estava a um passo de distância de Nihili. A mente de Nihili foi preenchida com todos os tipos de imaginações. Os peitos de Yanlanhu estreitamente unidos ao seu e aquele toque suave, ela orgulhosamente abraçou seus peitos enquanto olhava para Nihili com grande interesse. — Agora que está sob a minha arte do charme, vamos ver quanto tempo você pode continuar fingindo. Ela pensou orgulhosamente. O Yanlanhu sentia que Nihili só havia recusado seu pedido para se mostrar na frente de Yezion. O coração dele estava definitivamente cheio de luxúria. Ela só precisava usar sua arte do charme, que Nihili ficaria completamente apaixonado por ela. O coração de Nihili tremeu, uma luz brilhou em seus olhos, e suas púpilas imediatamente clarearão, livrando-se daquelas ilusões. Querer controlar Nihili com uma pequena técnica de encanto, ela está a subestimando demais. Essa técnica de encanto só poderia funcionar naqueles que não têm força de vontade. Nihili já passou por duas vidas. Seu coração já se solidificou. Como ele poderia ser seduzido com tanta facilidade? Cerejeira da neve Eu nunca pensei que a senhorita Oiyan teria um espírito demoníaco tão raro. Exclamou Nihili, olhando para o Yanlanhu de uma forma interessante. O Yanlanhu encarou Nihili e, neste momento, parecia que ela tinha sido atingida por um raio.